Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a campanha de vacinação aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização. Toda sexta-feira, se possível, toda semana a gente vai bater um papo com a Humberta, porque tem muitas pessoas com dúvidas ainda, são muitos os questionamentos com relação a essa vacinação, todo mundo querendo ser imunizado, então até uma oportunidade para que a gente possa fazer essa prestação de serviço com relação a essa vacinação, que é tão importante para imunizar contra a Covid. Humberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, é um prazer estar aqui novamente com o Grupo RCN e com todos os ouvintes para a gente estar esclarecendo sobre as dúvidas da campanha de vacinação. Hoje, como estamos com relação à campanha? Qual é a faixa etária que está sendo imunizada nesta semana, Humberta? Até o momento, o município já imunizou 31.128 pessoas, então às vezes a gente tem a impressão que está indo devagar, porque não chegou na gente, né? Mas, na verdade, nós já imunizamos mais de 31 mil pessoas aqui no município de Três Lagos desde 18 de janeiro. No momento, qual o público a ser atendido? Nós fomos baixando a faixa etária por idade, né? Então nós paramos nos 59 anos. Então indivíduos, população geral de 59 anos acima, e aí foi quando nós começamos, tudo sob orientação do governo do estado a atender às comorbidades. Então as comorbidades hoje, acima de 55 anos, estamos atendendo pacientes com o câncer em atividade, os pacientes com hipertensão arterial severa ou hipertensão arterial grau 3, diabetes, né? Tipo 1 e tipo 2, tanto aquele que toma insulina como que só toma os comprimidos, e também os pacientes que sofreram cirurgia cardíaca, né? Estão sendo atendidos a partir de 55 anos. No caso dessas comorbidades, só para quem tem acima de 55 anos? Se a pessoa tem, por exemplo, 30, 20 anos, tem comorbidade, ainda não é o momento para essa pessoa? Ainda não. Nós iremos abaixando, né? Baixando a idade. São dois desafios agora que nós temos, visto que nós cumprimos todo o calendário do idoso, né? Já conseguimos chegar em 59 anos. Agora o nosso desafio qual é? Baixar as idades das comorbidades e também abrir para novas comorbidades, né? Então tudo depende da quantidade de vacinas que o município recebe, para que a gente consiga traçar aí o cronograma para saber quais comorbidades irão entrar e se a gente vai conseguir baixar ou não a idade. Lembrando que as vacinas do coronavírus disponíveis no Brasil, elas estão licenciadas a partir de 18 anos. Então de 18 anos acima a gente vai conseguindo, né? Conforme a gente tem doses o suficiente, a gente vai baixando até no mínimo os 18 anos, né? Com comorbidades. No caso dos idosos, né? Que foi o primeiro grupo prioritário. Todos os idosos de Três Lagos já foram imunizados? Vocês já atingiram a meta dos idosos? A gente acredita que sim, Ana. Pelos idosos cadastrados nas unidades, pela quantidade de doses já, né? Aplicadas no grupo de idosos, a gente acredita sim. Embora, né? Volte e meia a gente acaba vacinando aí um idoso de 80 anos que por um motivo ou por outro não conseguiu se vacinar ainda. Então caso eles apareçam, a gente não está negando porque já passou a idade dele. Está disponível. Mas acho que a gente já conseguiu cumprir sim, uma vez que já estamos com 59 anos. Bom, vocês já vacinaram 31.128 pessoas. Isso com as duas doses ou só com uma, por enquanto? Não, a maioria só com uma. Por quê? Porque a vacina da AstraZeneca, que foi a vacina que começou a ser disponibilizada para os idosos quando a gente chegou na faixa etária dos 70 anos aproximadamente, ela tem um intervalo aí de três meses entre a primeira e a segunda dose. Então, na verdade, agora no final de maio, né? Por volta do dia 25 de maio, é que nós começaremos a oferecer a segunda dose de AstraZeneca para esse grupo de idosos. E aqui a gente também está enfrentando a mesma situação que outras cidades, enfim, o Brasil de um modo geral, com a segunda dose da vacina da Coronavac. O município também está em falta dessa vacina? Eu sempre digo que não é um privilégio do município de Três Lagoas, né? É uma problemática nacional em relação aos insumos. Então, o laboratório Butantan não está conseguindo cumprir aí com a agenda de entregas da vacina Coronavac. Então, a gente vem aguardando o recebimento. Já recebemos duas remessas, né? Para fazer a segunda dose, porém, quantidades muito pequenas. A primeira remessa que nós recebemos agora para a segunda dose foram de 170 doses, a segunda remessa de 330. Então, a gente entende que realmente tem muitas pessoas ainda precisando tomar a segunda dose. Conforme nós formos recebendo do governo estadual, a gente vai repassar sim, a gente vai anunciar na mídia e é tudo muito rápido. Então, vocês fiquem atentos ao meio de comunicação, ao site da Prefeitura, né? Todos os meios de comunicação que irão divulgar, porque a gente recebe e já começa a aplicar. Então, é muito rápido. Não dizer, ah, eu não fiquei sabendo. Não, fiquem atentos, porque a vacina chega, a gente já marca uma ação, né? Seja no bombeiro, seja na imunização, enfim. A gente já divulga e já aplica, porque a gente entende que está em atraso. Então, a gente deve estar recebendo aí já neste final de semana as doses da Coronavac. Não sabemos ainda a quantidade, mas com certeza teremos sim muito em breve, se não no fim de semana, na segunda-feira, a aplicação da dose 2 de Coronavac. Humberto, e no caso, essa segunda dose que está em falta, a pessoa que já tomou a primeira da Coronavac, ela não pode tomar outro tipo de vacina. Tem que ser da Coronavac. Ótima pergunta, Ana. Essas vacinas, elas não são intercambiáveis. O que quer dizer isso? Se você iniciou o esquema com uma vacina, você tem que terminar o esquema com a vacina do mesmo laboratório. Não pode trocar. Então, quem realmente iniciou com o Coronavac vai ter que aguardar, vai ter que tomar a segunda dose de Coronavac. E qual que é o prazo, Humberto, para tomar a segunda dose? Por exemplo, se não chegou dentro daquele prazo, perde a eficácia a primeira dose? Ótima pergunta, Ana. Eu garanto que muita gente quer saber sobre isso. Os estudos feitos com essa vacina foram feitos num período aí de intervalo entre a primeira e a segunda dose, entre 14 dias e 28 dias. Sendo que a melhor soroconversão, ou seja, a melhor eficácia da vacina, aconteceu nos pacientes que receberam a segunda dose no período de 28 dias. Então, tudo que for dito fora do prazo de 28 dias, na verdade, é especulação. Porque não há nenhum estudo comprovando que a eficácia é maior, menor ou igual a um período superior a 28 dias, que foi o prazo máximo estudado. Então, qual que é a orientação do governo federal, do governo do estado? Que no momento que chegar, a gente vai fazer, porque na verdade você não perdeu a primeira dose. Tudo que foi inoculado de vacina no seu organismo, e isso não serve só para vacina de coronavírus, qualquer vacina, tudo que foi inoculado, o seu organismo vai reagir, vai entender, vai reconhecer e vai ter a proteção. Então, assim, não se sabe qual será essa proteção em porcentagem, porque não tem estudo sobre isso. Mas tem que tomar, sim, na hora que tiver disponível, para ficar, sim, protegido. Por enquanto, não existe nenhuma vacina dose única? Não. Do calendário nacional disponível aqui no Brasil, ainda, todas são com duas doses. Sendo a Coronavac, como eu já disse, de 14 a 28, a AstraZeneca, três meses ou 12 semanas, e por último, também recebemos a vacina da Pfizer, que o intervalo entre as doses também será de três meses. Bom, tinha sido divulgado, Humberto, nos últimos dias, que apenas a capital, apenas Campo Grande, receberia a vacina da Pfizer, porque lá somente Campo Grande teria um congelador, um refrigerador próprio, para poder guardar esses imunizantes. Os municípios não teriam. Mas Três Lagoas começou a receber essa vacina? Não tem a necessidade do município comprar esse refrigerador, esse congelador? O laboratório da Pfizer foi realmente o último laboratório a afirmar que a parceria, a venda, com o governo federal, com o Programa Nacional de Imunização, justamente por conta de todas essas logísticas envolvendo a vacina da Pfizer. Ela deve, sim, ser guardada, armazenada, no superfreezer, que a gente chama, que o superfreezer fica ali numa temperatura de menos 80 graus Celsius. Então, ela fica nessa temperatura lá no PNI, na sede nacional, ela fica nessa temperatura dentro das sedes estaduais, ou seja, nas capitais, mas a partir do momento que ela sai da capital, no nosso caso aqui, Campo Grande, a partir do momento que ela sai de Campo Grande e vem para o interior, ela vai ser descongelada nesse transporte. Ela tem que se manter na temperatura entre 2 a 8 graus Celsius positivos, ou seja, uma caixa térmica com o Gelox é o suficiente para que ela seja transportada. Nesse transporte, ela vai ser descongelada. Ela sai do menos 80 e vem para 2 a 8, então ela vai ser descongelada. E ela pode, sim, ser mantida descongelada dentro das geladeiras específicas para vacina, que nós temos aqui em Três Lagos, ela pode ser mantida, armazenada, durante um período máximo de 5 dias entre 2 a 8 graus Celsius, ou seja, não há necessidade, não houve necessidade do município adquirir o superfreezer para ter disponível a vacina da Pfizer. Já estamos aplicando a vacina da Pfizer aqui em Três Lagos. Chegou também, já aplica logo, né, Humberto? Não pode ficar demorando. Eu só vou ler alguns recadinhos, viu, Humberto? Algumas perguntas a Humberto já respondeu, mas até em respeito aos nossos ouvintes, vamos lá. Bom dia, Ana. Meu pai tomou a primeira dose da Coronavac e ainda não chamaram para a segunda dose. Tem previsão de quando vai chegar? É o recadinho que nós recebemos da Miriam Mello, que mandou aqui pelo WhatsApp, é o que a Humberto falou, né, Humberto? Hoje vocês devem estar recebendo novas doses, mas não sabem quantas ainda, né? É, e nem o dia certo, mas se não for amanhã, será na segunda-feira para estar fazendo essa ação. Lembrando, gente, que de preferência, quem tomou em um determinado bairro, em uma determinada unidade de saúde, vincule-se, que tome a segunda dose na mesma unidade, ok? Outra pergunta também, chegando aqui pelo Facebook do JP News, do Jean Souza. Também a mesma coisa. Ele diz, olha, minha mãe tomou a Coronavac, porém já tem mais de 40 dias que não tomou a segunda dose. Me explica. Foi o que a Humberto falou, né, tá faltando em todo o Brasil, né, Humberto? Mas assim que chegar, mesmo que já passou esse período, por exemplo, 40 dias, pode tomar a segunda dose. Pode tomar, sim. Tá, a Demir Lucilene tá dizendo, olha, minha mãe tem 69 anos, tomou a primeira dose da Coronavac no dia 6 de abril. A segunda dose seria no dia 27 de abril. Ela é muito ansiosa, está muito ansiosa para tomar a segunda dose. É que todo mundo tá, né, Humberto? Tem que esperar, gente. Fiquem atentos nesse fim de semana. Pois é, o que a Humberto falou, agora esse final de semana deve chegar, não sabe a quantidade ainda, né, Humberto? A gente sabe que são mais de 4 mil pessoas que estão aguardando aí essa segunda dose. São muitas pessoas aguardando, mas é um problema nacional, né, um problema que não é culpa de Três Lagoas. Tanto que, inclusive, algumas pessoas estão culpando, né, criticando a Secretaria Estadual de Saúde, dizendo que o Estado recomendou que os municípios já aplicassem todas as doses que tinham, que não era para deixar guardado e por isso que está faltando. O município, ele tinha essa autonomia para guardar a segunda dose, Humberto? E por que optou por vacinar também? Veja bem, nós obedecemos as diretrizes do governo federal, do Programa Nacional de Imunização, e também as diretrizes do governo estadual. Nós recebemos todas as semanas, junto com as vacinas, nós recebemos uma resolução do governo do Estado, destinando para qual público será que nós devemos aplicar aquelas doses. Então, eu sempre digo que são vacinas, doses carimbadas. Ela vem e já vem junto ali na resolução a recomendação do que é para ser feito. E o município de Três Lagoas seguiu a risca todas essas resoluções. Então, a única que veio a orientação para a gente guardar a segunda dose foi a primeira remessa que nós recebemos, que foi em torno de duas mil doses. A orientação foi para que guardássemos a segunda dose. Então, nós aplicamos, na verdade, em mil pessoas e guardamos para a segunda dose mais mil doses. Foi a única remessa. As demais, a orientação foi sempre para a gente fazer D1 e que no determinado prazo viria, sim, a segunda dose. Então, nós obedecemos a resolução do governo estadual e estamos aí passando por um problema que não é só nosso. Como já dissemos, é um problema nacional. Exato. Bom, a Vânia está dizendo, olha, bom dia, gostaria de saber quem está com corona e é obeso. Ele pode tomar a vacina? A pessoa que está com covid e é obesa, ela pode tomar a vacina, Humberta? Independente da comorbidade, né, no caso aí, obesidade, independente. Se a pessoa está com covid, ela não pode tomar a vacina, porque a gente entende que, se ela fizer o uso do imunobiológico, ela poderá potencializar os sintomas da doença. Então, qualquer pessoa, se está com coronavírus, tem que aguardar um prazo de, no mínimo, 30 dias, a contar do início dos sintomas ou, no caso de pessoas assintomáticas, 30 dias da data do exame positivo, né, para coronavírus. Ela vai ter que aguardar. Só falando sobre os grupos ainda, Ana, nós atendemos também os obesos, na segunda-feira, agora lá na Central. Foi o único grupo que nós atendemos de 18 anos acima, né, como nós dissemos, todos os grupos são de 55, enfim. O obeso foi o único grupo a partir de 18 anos e nós atendemos, em uma tarde, lá na Central, 430. 30 pessoas com obesidade mórbida, ou seja, aquelas pessoas, não é o gordinho, não, são pessoas com obesidade mórbida. Tem que comprovar, tem que ter laudo. Com o índice de massa, não, não precisa do laudo, nós fizemos o cálculo na hora. O índice de massa corporal tem que ser igual a 40 ou maior do que 40, né, que é um cálculo ali do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, é, acima, igual ou acima de 40. Então, nós atendemos 430 obesos numa tarde e a gente entende que não atendemos todos do município, que ainda tem outros, outros, né, indivíduos deste mesmo grupo a ser atendidos. Também atendemos os, não só professores, mas os trabalhadores em educação, tanto do nível superior, ensino superior, como do ensino médio, do ensino básico, né, atendemos durante esta semana. Nós iniciamos 55 anos acima, onde tivemos ali uma adesão muito baixa, porque não tem tantos profissionais, né, em atividade, que era um dos critérios. Depois nós abrimos na quarta-feira passada, agora, para 50 anos acima. Então, nós atendemos também, em um dia, quase 400, não chegou a 400. Nós disponibilizamos 400 doses, porém, a gente fez em torno de 370 professores ou trabalhadores do ensino, né, da educação. E aí, muitas pessoas perguntam, ah, vai continuar essa ação em outro dia? Eu não pude hoje, enfim. Não, a gente vai, outro dia, a gente vai atender outro público, outra ação. Então, conforme a gente vai recebendo doses, a gente vai abrindo, ou para baixando a faixa etária de um determinado grupo, ou ampliando para outros grupos, para outras comorbidades, como já dissemos. Então, fiquem atentos às redes sociais, porque é lá que estará a divulgação de qual grupo e qual idade será atendido naquela semana. Pois é, eu estou recebendo outro recadinho, ela diz, bom dia, sou servidora do ensino superior, tenho mais de 50 anos e ia vacinar no dia 12 na biblioteca, mas tomei a vacina da gripe no dia 29 de abril. Então, só poderia tomar contra a Covid a partir de hoje. Posso ir na biblioteca para me vacinar ou tenho que esperar a semana que vem? É o que eu acabei de responder. A pessoa que tomou vacina de gripe ou qualquer outra vacina disponível pelo PNI, ela tem que aguardar, no mínimo, 14 dias para receber a vacina do coronavírus. Então, a gente fez a ação naquela data, então nós vamos estar divulgando, num outro momento, outras datas. Então, por enquanto, ela não vai conseguir se vacinar, porque a gente não abriu novamente para este mesmo grupo que já foi atendido semana passada. Ela vai se vacinar, sim, só não sabemos a data. Bom, outro recadinho que eu estou recebendo aqui é do Rodrigo, ele diz aqui, vamos ver aqui o recadinho. Bom dia, Ana. Eu tenho um problema de circulação nas pernas, que são atrofiadas. Devido à má circulação, eu tenho medo de tomar essa vacina da AstraZeneca. Devido a esses coágulos, estou com 41 anos. Posso tomar essa outra vacina da Pfizer ou Coronavac? Estou com receio de tomar essa vacina. É, ótima pergunta. Vamos esclarecer essa situação. Primeiro lugar, a idade de 40 anos ainda não foi contemplada. Indivíduos de 40 anos ainda não foi aberto para comorbidades. Em relação à AstraZeneca, os estudos mostraram que algumas mulheres apresentaram trombose após a primeira dose. Principalmente mulheres em idade fértil que faziam uso de anticoncepcional. Que é uma situação que realmente é favorável a desenvolver trombose independente da vacina ou não. Então, a orientação que nós tivemos do Programa Nacional de Imunização é que quem tomou a primeira dose de AstraZeneca e apresentou trombose não poderia estar recebendo a segunda dose. Foi essa a orientação. Mas não que quem tivesse algum problema de circulação não poderia receber a primeira dose. Em nenhum momento tivemos essa restrição. Tanto que nós vacinamos algumas gestantes com AstraZeneca no município e não tivemos nenhum problema até agora. Nós iríamos fazer uma ação na quarta-feira também na Clínica da Mulher para atender com a vacina da Pfizer. Porque nós recebemos a vacina da Pfizer no município na terça-feira. Nós recebemos um total de 240 doses da Pfizer. Nós iríamos vacinar todas as gestantes, independente de comorbidade ou não, e puérperas, que são as mulheres que deram à luz no período de até 45 dias após o parto. E na terça-feira saiu uma nota da Anvisa recomendando que não vacinasse o PNI, recomendando que não vacinasse as gestantes sem comorbidade. Por quê? Por conta de possíveis eventos adversos com a vacina AstraZeneca. Então, a vacina veio e veio junto à recomendação de que a gente não vacinasse com nenhuma vacina, com nenhum laboratório, as gestantes sem comorbidade. Então, a gente acabou tendo que suspender a ação de quarta-feira na Clínica da Mulher para as gestantes sem comorbidade. E transferimos para a central de imunização, que está agora na biblioteca. Atendemos, então, em uma fila, atendemos ali os profissionais da educação e em uma fila paralela, para que não houvesse nenhuma mistura de vacinas, atendemos as gestantes com comorbidade. Então, foi aberto apenas para as gestantes com comorbidade com a vacina da Pfizer, além das puérperas. Então, por enquanto, não podemos fazer AstraZeneca em gestantes e apenas a Pfizer ou o Coronavac. Só que o Coronavac não estamos tendo e as que recebemos estaremos restringindo para a dose 2. Então, a vacina da Pfizer está sendo aplicada apenas em gestantes com comorbidades e puérperas. A dona Marlene está querendo saber quando que os vigias da prefeitura vão ser vacinados. Tem previsão? Ele não tem situação de... Os vigias que trabalham em unidades de saúde, eles já foram vacinados, porque a gente entende que eles são profissionais da saúde, porque eles estão nas unidades ali, convivendo com pessoas, né, todos os dias, diariamente, com patologias, inclusive a Coronavírus. Então, a gente já vacinou os vigias da área da saúde. Os demais ainda, né, não temos previsão. O PNI tem um sonho aí de imunizar toda a população brasileira, mas a gente sabe que isso é um caminhar aí no decorrer do ano e sabe-se Deus quando nós vamos cumprir. Mas a ideia, então, foi primeiro, os idosos já vacinamos, trabalhadores da saúde, estamos caminhando ainda, né, com os trabalhadores, não terminamos os da rede privada. E depois as comorbidades. Então, vai descendo a idade e, por fim, quando a gente entender que todas as comorbidades estiverem vacinadas, aí sim, se tiver doses disponíveis, começamos a fazer população geral. Mas isso ainda é um sonho. Pois é, eu até recebi um recadinho, as pessoas colocam, ah, mas está lenta a campanha de vacinação em Três Lagos. Conforme a Humberto Zambu já disse, em Três Lagos, 31.128 pessoas já foram imunizadas, a maioria com as duas doses, outras apenas com uma dose, aguardando. Na verdade, é o que todo mundo quer, né, Humberto? Todo mundo sonha essa vacina, mas, infelizmente, o município não tem poder de comprar, as empresas também, tem que ficar aguardando o Ministério da Saúde disponibilizar, né? E eu digo que nunca foi tão rápida como agora. É. No começo, a gente só tinha a Coronavac, vinham quantidades pequenas, hoje nós estamos recebendo as três vacinas, né, no município, a AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac. Então, nunca esteve tão rápido. Nós não tínhamos um universo de vacinar em uma tarde 400 pessoas em uma única unidade, que foi a da central de imunização. A gente não tinha essa possibilidade. Então, eu afirmo com toda certeza que a vacinação nunca foi tão rápida como agora.